Olá! Faz tempo que eu não apareço por aqui com novidades sobre o Impulso Eco. Desde que o Impulso Eco nasceu, há três anos e meio, quase, em maio de 2020, eu sempre procurei expressar o que eu sentia que era o Impulso Eco. Então, eu sempre disse que era um ser coletivo, uma consciência coletiva, que eu sentia que era a junção de muitos dons e talentos, de muitos perfis de pessoas que têm essa essência de cooperação, de cocriação, onde cada um traz o seu melhor, com o coração aberto, mente aberta, vontade aberta, cada um traz o seu melhor, o seu melhor potencial futuro, a sua melhor versão, a sua essência, para contribuir na cocriação de um mundo melhor, para contribuir com a expansão da consciência, ampliação da consciência individual e coletiva, para contribuir com as transformações e regeneração que a gente tanto precisa no mundo, no uno e no todo, no individual e no coletivo. Então, o Impulso Eco é que tem esse propósito de impulsionar a consciência ecossistêmica, facilitando jornadas de transformação para pessoas, grupos, organizações e sociedades. E o que é isso? Primeiro, a consciência ecossistêmica é uma consciência onde o bem de uma parte de um ecossistema é o bem de todas as partes. Então, não existe algo que faça bem para alguém, ou para algum ser, ou para a natureza, e prejudique outro ser, ou outra pessoa, ou outro aspecto da natureza. Não. Na consciência ecossistêmica, o bem de um é o bem do todo, o bem do todo é o bem do um, de cada um e cada uma, né? E a gente quer cocriar essa realidade. E aí, os anos foram se passando, a gente prototipou muita coisa, a gente entregou muita coisa. Na comunidade online, na comunidade Impulso Eco Online, uma comunidade de aprendizagem autodirigida, a gente vivenciou por um ano cinco jornadas de autoconhecimento e autotransformação. A gente estudou quatro livros muito maravilhosos, um livro por trimestre. A gente conversou, a gente trocou, a gente jogou, a gente deu risada, a gente se emocionou, a gente se acolheu. Foi muito incrível e maravilhoso. A gente entregou muitas consultorias, a gente está agora, por exemplo, implantando a sociocracia numa organização não governamental, que trabalha pela causa do bem-estar animal. A gente entregou mentoria para executivos, a gente entregou outras formas do que a gente entregou na comunidade. A gente também possibilitou. Então, a gente teve seis turmas online e síncronas da jornada do Ego ao Eco. A gente teve o mapa Eco, que a gente colocou no mundo e ele foi utilizado por várias organizações, de vários esportes, por várias pessoas, em vários tipos de trabalhos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, a gente entregou muita coisa nesses três anos e meio. Mas o mais legal é que eu sinto que eu tenho cada vez mais clareza do que é esse futuro que quer emergir. O que, de fato, como que o Impulso Eco vai se revelar ao mundo, vai se apresentar na forma física, concreta, manifestada. E o que a gente tem manifestado e cocriado desde os nossos corações é a Ecovila Impulso Eco, a nossa comunidade intencional num lugar físico. E a intenção, a nossa intenção é que seja aqui na cidade de São Roque, numa cidade vizinha aqui de Vargem Grande, aqui na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, a gente quer comprar uma terra. A gente tem uma terra em vista de 60 mil metros quadrados e uma terra que é vizinha a essa, que é pura floresta. Nessa de 60 mil metros já tem uma boa parte de floresta que a gente quer continuar cuidando, mas a gente quer também implantar uma agrofloresta, a gente quer regenerar tanto as águas quanto o solo, o ecossistema de forma geral. E a gente quer também, nessa terra de 60 mil metros, a gente quer também construir, fazer muitas bioconstruções, então domos geodésicos e casas bioconstruídas onde a gente vai morar e onde a gente vai ter um templo, um domo onde vai ser o nosso lugar para vivências, oficinas, cerimônias, rezos, workshops, trabalhos com organizações, com pessoas, retiros. Então, a gente vai ter tudo isso nessa ecovila. E nessa área vizinha, que acho que é mais ou menos aproximadamente outros 60 mil metros quadrados, é pura floresta que a gente quer preservar. Então, assim a gente começa a tangibilizar um pouco mais o que é o impulso eco. Mas, para além disso, a gente já está também entregando coisas dentro do que a gente chama de impulso eco escola, ou impulso eco eco escola. Então, todas essas jornadas que a gente já prototipou e já aprimorou e já testou de várias formas, a jornada do eco eco, a gente tem o conteúdo do capital espiritual da organização, que também está na Hotmart, inclusive ambas, para serem consumidas com aulas gravadas e exercícios. A gente tem a jornada de coordenação de grupos operativos de aprendizagem baseada na psicologia social do Pichão Riviera. A gente tem muitas coisas que a gente já entregou que estão e estarão dentro da impulso eco escola. Mas, quando a gente estiver já na nossa ecovila, a gente vai ter um domo que vai ser essa escola, o lugar físico dessa escola. Além do domo, a gente vai ter um circo, uma lona de circo, para a gente fazer acrobacias e aprender tecidos e técnicas de circo e fazer teatro, tanto crianças quanto adultos e adultas. E a gente vai ter também, nesse domo, onde vai ser a escola, essa vai ser uma escola para todas as idades, de 0 a 100 anos, a infinitos anos. Então, para pessoas, todos os tipos de pessoas e de todas as idades. Vai ser uma escola teórica e prática. Então, a gente vai ter cursos e formações, e claro que adaptados às diferentes idades, ligados, por exemplo, à agrofloresta. Então, a gente vai ter a teoria da agrofloresta e a gente vai ter a nossa agrofloresta na comunidade para ser uma oficina, um laboratório vivo, rico e real de aprendizagem, da teoria. A gente vai ter aula de bioconstrução, curso de bioconstrução e a gente vai ter as oficinas de bioconstrução para cocriar e coconstruir, de fato, literalmente, com as mãos, os nossos espaços na Ecovila, na comunidade. Então, a gente vai ter tudo isso. A nossa intenção é que essa ecoescola seja gratuita, recebendo pessoas do território. Então, a gente tem quilombo em São Roque, a gente tem as próprias escolas públicas, a comunidade local, os agroflorestores, as famílias agroecológicas, agricultores e agricultoras. Então, a gente quer unir essas pessoas onde cada um traz os seus saberes, como é o propósito do Impulso Eco, a inteligência coletiva, cada um trazendo os seus saberes, ofertando o que tem para oferecer e recebendo da comunidade tudo o que cada pessoa oferece. Então, a gente vai ter, por exemplo, curso de permacultura. A gente vai trabalhar a permacultura no nosso espaço, fazendo toda a análise da paisagem, onde está o relevo, onde estão as caídas, onde tem tendência de acumular água da chuva, como é que a gente coleta e reutiliza água da chuva, como é que a gente faz o tratamento das nossas águas, com as técnicas, por exemplo, de biodigestores, técnicas que a gente pode implantar e fazer com as nossas próprias mãos, cuidando do deságua e das nossas águas. Como é que a gente planta água? Cuida dos rios, dos lagos, colocando a vegetação adequada nos entornos das águas, não construindo ao redor, cuidando das nascentes. Então, a gente vai ter muito trabalho teórico e prático na nossa Ecovila e na nossa Ecoescola. Além disso, a gente vai ter todas essas jornadas que eu estava falando antes, a jornada do Ego ao Eco, o Capital Espiritual da Organização. Então, todas as tecnologias sociais que a gente usa, a antroposofia, que é uma ciência espiritual, a teoria U, uma tecnologia social de transformação e de ampliação da consciência. Tudo que a gente usa, constelações, o TPS, que é o Teatro da Presença Social, que é a teoria U corporificada. Então, constelações familiares e sistêmicas, o próprio conteúdo do design de culturas regenerativas, de liderança regenerativa, de sociocracia, que é um modelo de autogestão. Então, todos esses conteúdos que a gente estuda e oferece, já nos nossos programas online, na nossa comunidade online, a gente vai oferecer também na nossa escola. E não só, de novo, a teoria, mas a oportunidade de tudo isso ser praticado na nossa própria comunidade, na nossa própria Covila. Porque a nossa grande intenção, como comunidade, é a gente viver e praticar aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente acredita para o mundo. Então, a gente quer viver a transformação da nossa consciência individual, numa vida cotidiana e comunitária, onde a gente aprofunda as relações, onde a gente fala sobre o que precisa ser falado, onde a gente cria junto, onde a gente sofre as dores juntos, os traumas, cura juntos, né? E aí, inclusive, tanto em cerimônias, em rituais, em rezos e etc, né? Então, é isso, assim. Agora, a gente vai conseguindo cada vez mais tangibilizar o que é esse ser coletivo, essa consciência coletiva e como que ela vai se manifestar no mundo, né? Então, basicamente, na forma da Ecovila e da Ecoescola, né? Sendo tudo isso o Impulso Eco, essa grande irmandade de pessoas que querem se trabalhar e querem, de fato, ser a transformação que desejam ver no mundo. É isso que a gente espera. E é isso que a gente já está cocriando e manifestando. Uma alegria poder relatar isso para vocês e até a próxima. Arrou! Gratidão! Arrou! Gratidão! Legenda Adriana Zanotto